Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça determina aprofundamento da investigação sobre compra de respiradores pelo consórcio nordeste. O ministro Og Fernandes determinou a realização de buscas e apreensões de documentos, equipamentos e valores em desfavor de diversos investigados em inquérito que tramita sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, em desdobramento da Operação Ragnarok. Também foram requisitadas informações de natureza pública de autoridades da Bahia e autorizado o compartilhamento com a Controladoria Geral da União das informações obtidas a partir das medidas decretadas. O ministro Og Fernandes destacou a importância da medida para garantir, entre outras coisas, a preservação das provas. A investigação da Polícia Federal apura possíveis crimes na contratação direta efetuada pelo consórcio nordeste, junto à empresa em tese sem qualificação técnica para a aquisição de 300 ventiladores hospitalares que auxiliaram nas ações e combate à pandemia de Covid-19. O pedido de aprofundamento das investigações foi apresentado pela Polícia Federal e chancelado pelo Ministério Público Federal para desvendar possíveis crimes com participação de autoridades públicas.